Começou... Imperial The Last Dance vs. Noveceta A Imperial vem de Fênix, Vini, Tubarão, Liviça, Bolsaga, Fer e N. Professor Fallen Vem! Vambora! 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 É hoje ou é nunca? Olha a posição da Dona Morte E a Noveceta vem de Rocks, Davideus, Supermax, DGT e Ele, El Toro, Lucan Toma! Toma! Vambora, velho! Vambora, velho! Chama os amigos aí que hoje a gente vai precisar Já tomou HS Nossa Senhora! Mano, olha o que o Davi fez Vini, Vini, 2x1, ele tem kit? Não tem? Tem kit? Vai pegar no bomb Ó, tá procurando kit Acho que já fez barulho Toma, Marreco! Nossa! Deu, 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 pode confiar Pode colocar no meu Vai ser no... H1, eu confiei, cara! Aí, vambora O DGT vai quebrar a porta com o HE e os caras vão fazer uma entrada aí, velho, vai fazer uma entrada aí Forçado? Beleza, Fallen! Beleza! Olha a melhor arma do jogo aí, minha porra! Eu tô falando, velho! Olha aí, ó! Uspa! Uspa ele! Uspa ele! Uspa ele! Vamos! Nem plantou! Você vai imaginar um cara na rampa? Ó! 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 Saiu até barato! Porque o Fallen vai conseguir se desviar! Não, 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 não! Não! Meu Deus! A B é deles! C4 plantado! Eles têm a parte do... Boldore! Eles têm a janela! Pode plantar aqui pra esquerda! É 3x3 e agora vai ter que ter fé, velho! Caramba! Tava um setup ali um pouquinho estranho, né? Beleza, Boltz! Calma, calma! Deixa a rapaziada jogar agora! Deixa a rapaziada jogar, ó! Já tem o Vini, ó! Já tem o Vini! Ó! Ó! Ai! O Macué! Beleza, Vini! Matou o Vini! Matou o Boltz, tava com pouca vida, ó! Ó! Ai! É um X1! É um X1! Davideus! Ele... Hum! Aí, ó! Só trabalhando no tempo, ó! Meu amigo! 3x2! God sent... Eu acho que eu vou empurrar aqui, BT! Porque ontem eu joguei a trói aqui e perdeu, né? É, então! God sent GG, né? Prata ao abalo ali! Que conteúdo God, viu, velho? É do Prata ao Global, velho! Já fez patente, velho! Ah, é? Já tá águia? Já! Chegou no... da Pocão! Calma! Meu Deus! Olha o Max! Ele é ligeiro, velho! Ele é ligeiro! Vamos junto! Esse backup 4 pela rampa não rola, velho! Esse... Beleza! De Molotov! Tirou o Rocks de posição! Já vem, mas... Olha lá! Esse backup 4 pela rampa é... É... É coisa do... Do... Do Satanás, velho! É de... Tá... Copiar e colar! Isso aí que eu coloquei! Copiar e colar! Beleza, Fênix! Beleza, Fênix! 4x2! 4x2! Vambora! Fox! Mano, esse time... Esse time da 9C, ele é chatíssimo, velho! Pé deles! C4 contado, ó! Agora tá legal, ó! Agora tá legal! Mesmo esse 2x2 tá melhor que aquele 2x4, ó! Tá vendo? Só por ter os caras espalhados, velho! Acabou já o round, ó! Vai defusar direto! Imperial 4, 9z também 4! Conseguiu, garotinho? Sabe o que tá dando problema? Que aqui no TS virou um emote! Você mora perto do estágio do Paraná, ô, inimigo? É! Pode, velho! Passou, hein! Passou, velho! Tá aí! Toda a festa aí do Paraná Clube, velho! Vini! Beleza, Vini! Bem, Vinão! Beleza! Aqui é 5x4, velho! A Série D é quase como se fosse um jogo de colégio, né? Que vai os pais do jogador assistir, a família, não é? E os sócios que compraram o pacote de 4 anos quando o time tava na Série A ainda, né? 16-0! Aí quando a Fúria tá jogando, vocês ficam falando que a Fúria é horrorosa! Aí agora tá a torcida da Imperial falando Fúria 16-0! É brincadeira, né, velho? Fênix já leva o primeiro, o Feiro o segundo! Olha! É demais! É demais, né, velho? É demais, velho! Aí você fala, pô, vai ter aí jogo Fúria e Astralha! Aí os caras, porra, hippie, Astralha 2-0! Astralha 2-0! Boa, Fer! Beleza, velho! É round, né? Era um round, pistolinha e colete! 6x4, 50 segundos! O ideal aí seria não deixar plantar e sobrou a duplinha, ó! A duplinha do Warzone, ó! Roxy e DGT! Ai, ai! Beleza, tamo espalhado, ó! Tamo espalhado! Quanto mais espalhado você tá nesse backup, melhor, velho! Ó, já começa a empurrar! Já tem, ó, dois ali pela porta dupla! DGT consegue a kill! Tem que matar, beleza! Já matou o Roxy e sabe do DGT! Nossa, o DGT se enfiou na smoke! Aí, beleza, vilão! Beleza! Desconfiou e foi! Ó, ó a entradinha, ó! Voltalha! Ai! Beleza, Boltz! Ai! Ele não conseguiu sustentar a posição! Davi Deus vai chegando! Já levaram o Fênix no catch! O Fer devolve! É 2x2! Tá aí, ó! Ai, ele precisava dessa aqui! 1x1! 1x1! Cameraman! Beleza! Nossa! Pô, eu tava pensando... Será que se eu mandar uma mensagem pro Jamie, ele não joga DG3X no Major? O duro é que tá falando que vai enfrentar a Imperial, né? Aí vai ficar um negócio estranho, velho! Ah, é duro, né? Beleza, Fênix! Beleza, Fênix! Aqui acabou, porra! Aqui é 94, CTzinho! Tá enjoado, garotinho! Pô, 2 kills pro Fer, 2 pro CT! Quanto um time pensa que é... Opa! Fica moscando aí, fica! E aí eles botam na A lá, com o cameraman. É duro, né, velho? Se der bastante, né? Se der muito, velho. 10x11! 11x11 é um puta placar, velho. Olha aí o Fallen, toma! Fez a avançadinha. Fizemos 5 contra a Pariá, senão 5 contra o MiBR, 8 ontem e hoje estamos fazendo 10x11. Tá aí! O sarrafo tá sumindo, apocão! Ó! Ai, Fallen! Ai! A escada tancou! Beleza, morreu! Como ele se matou? A HE! Ele jogou uma HE e bateu nele mesmo, eu acho! Tá em choque! Uma! Uma! Ai, acabou a bola! É 3x1, relaxa! Vai na pistola! Pistola ele! Pistola ele! Duas AW! Fênix, Fallen, Fez! E esse round aí, você viu? É aquela... As altern... Olha aí, uma só na lata! Ó! Flashzinha na cara, já tem que tirar! Ai! Ai! Mata ele! Meu Deus! Meu Deus! Uma só do Boltz! Uma só! Ó! Hum! Luken, El Toro, 2x3! Max, é 1x3! É o Fallen! Deu HS! 1x2! Embaixo! 1x1! 1x1! Calma! Calma! Ai, não viu! Não viu! Calma! Respira, professor! Respira! Hoje tem aula do professor! Opa! Ele achou que deu HS! Foi parado! Ó! Ai! O DGT aí não falhou! Falhou! Não deu tempo! Vai pegar! Vai! Luteia ele! É uma M4, porra! Porra! Meu Deus! Beleza! Beleza! É isso! Não pode parar pra lutear, velho! Tem que passar o bonde! 4x2 pelo Apocão! O Apocão pediu! Vem a Molotov! Sai daí, Fênix! Sai daí! Olê! Calma! E guardaram! Guardaram! Pelo Apocão! Guardaram! Olha aí! Deu nós, Apocão! Um para o Apocão! O Apocão não pode! Só esse! Eu só quero esse! Beleza! Mas aí eu pedi o mais fácil, não valeu! Eu vou poder... Vale pra caramba o passado dos caras, pô! É verdade! Na T14! Tome, então! Na Bocola! Beleza! Olha aí! Olha aí! Fala de mim! Quem vai pedir o cara? Talvez esse mesmo mapa aí, ó! Ó! Calma! Tradezinha! Beleza! Vamos lá! Que a gente ganhe esse round e fique 15x5! Eles já viram essa VOD! Eles já viram esse demo! É Rush B até perder, porra! Ou é Rush A até perder! Ou é a melhor tática que você tem até você ganhar ou perder, velho! A gente já deu a letra! 15x5 é Rush B até ganhar ou perder, velho! Ó! Ai! Calma que não tá nem 15x5 ainda, cara! Ai, meu Deus! 14, Imperial! Esse ângulo ele tá fechadinho! O cara do Bomb não topa o da casinha! Ai! 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 X1! Beleza! Que beleza! Eu tô falando, porra! E ele não vai pegar! Cara, não foi mais ou menos assim que começou o 15x5 da Dust2? Tava 15x5 e os cara tava meio forçado? Não lembro, velho! 15x4! Vazou! Beleza! Nossa! Aí acabou já! Ele aminhou o Boltz! Aminhou o Boltz, velho! Nossa! Tava 15x3? Tava 15x3? Não! 4! 4, velho! Porra! Mas aí também, se tirar as armas também tá bom agora, né? Pô, Liminha, tá 15x6, né? Vamos ser realistas. É nove rounds pra sair rushando, Liminha. Então, próximo rounds tem que ganhar, pô. Aqui acabou, é questão de tempo só, pô. Aqui é questão de tempo. Cara, eu só quero um rushar, velho. Então canta comigo, o campeão voltou, Apocão. Não, não tá no primeiro canal! Nós nem estamos na final ainda, não! Tá, tá, beleza. Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, é 15x6, velho. É 15x6, velho. Olha aí! Meu Deus! Uma só! É 15x6, velho. Mano, a gente tem muito dinheiro. O Vini tá com 13... L, que torcedor é tu, meu irmão? Tá fazendo o que aqui? Tá aí, tá aí. Deu bom, velho. Deu bom. Olha o que tinha aí, ó. Já descemos, caiu o Rox, caiu o Davideus. É 5x3, 5x3 não pode perder. Ó, ó, ai, 5x4. Meu Deus, ele rushou. Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, 2x2 tá zoado. O que foi esse round? O cara que avançou casinha, ele foi God também, né, velho? Jogou muito bem, velho. Ó, e aí parou. Deixa o homem trabalhar, botalha, com 66 de HP. Deixa... Calma, aí caiu uma folha, o apocão tá puto. Tá. Beleza! 2x1. O cara tá lá embaixo, acabou. Tá lá embaixo? O Fênix... Não! Ah! 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 Beleza! O mapa! E vambora. 3, 2, 1... E estamos juntos. 40, tamo junto. Vai falando. Tamo junto, tamo junto. A B é nossa, a B é nossa. E que belo, que belo momento, né, velho? Pra ganhar um primeiro mapa, entrar, acertar o bombe que os caras tão cobrindo de fora, já plantar a C4, tá vindo uma galera, bursta eles, fala. Toma! Beleza! Que isso? Aqui acabou, aqui acabou. Que que é isso, professor? Opera ele! 1x0, imperial. Ah, que esse mapa é nosso. Ah, que beleza. Tem um cara fazendo, retransmitindo clandestinamente no YouTube. Um abraço. Eu botei minha live lá. Eu fui banido. Ué? Eu fui botar, eu joguei meu link da live lá, fui banido. Eu falei, galera, vem pra cá. Me banir, pessoal. Salve aí, rapaziada. Ué, mas você pode mandar agora o link ao vivo, ele não vai te banir, velho. Aqui perdemos, aqui perdemos. Olha o que o Lucas fez. 4 kills, ele vai fazer o Ace. É Ace dele. É Ace. Ace. Ace de Eagle. El Toro com o jacaré. Tá um negócio diferente, viu, velho? Essa goticente aí. Temos um smoke pra finalizar, hein? Agora vai ser tudo na mira. O Luke já mostrou muito conhecimento aí, né? Ó. O Luke já mostrou muito conhecimento. Primeiro mapa acho que foi 16x5. Ou 16x6, né? Foi 5x6. Eu acho que 6. 6x6 para a Imperial. Espanquinho. Espanquinho, espanquinho. Ai. Beleza, Boltz. A B é nossa, a B é nossa. Ai. Não tem smoke. Mas plantou, plantou. Plantou é 2x5. Olha a vida. Vai embora, Fênix. Vai embora. Calma. Calma. Divide eles. Cada um pega 2, Fênix. É isso. É 2x5, não. Cada um pega 2. Os caras tão girando banana, velho. Ajuda ele, Fênix. Volta, Fênix. Volta, Fênix. Nossa, ele vai ler e vai por trás da banana. Ele consegue. Olha a vida. É o professor. É o professor. Fênix. Ai. Ele tem a gaizinha? Não tem, né? Fênix. Ai, valeu. Varada pra um lado, varada pro outro. O Max. Cara, tá aí, ó. Tá no cimento. Vamos ver, ó. Olha o Vini, cara. Com toda a perícia que só o tubarão linguiça consegue nesse mapa. Já levou o primeiro sem nem ter chance. O Max nem clicou. Vai girando o Davideus. O Rox também tá ali de olho. O Vini vai colando ali dentro da smoke, ó. Joga uma HE. Vamos pedir pezinho na floreira? Vai pedir pezinho. Ó, pezinho na floreira. A gente tá dando pre-fire nesse pezinho, não tá não, ó. Ó lá. Beleza. 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 Ó, ó. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Ô, o Vini não joga bem nessa briga aí da banana, viu, velho? Ele joga, velho. Cara, o Vini. Contra time BR, inclusive. Fallen tomou no pé. Beleza, Fer. Calma. Imagina. Ó, ó, ó. Beleza, Fer. Beleza, Fer. Tá ótimo. 4x3. A vantagem é nossa. Já foi o DGT e já foi o El Toro. O Davi. O chileno Davi. Ficou com a AW. Ó, e lá vem o Vini, ó. Lá vem o Vini, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Nossa, como não morreu? Mas aí, ó. Ó, já ganha, já ganha aí a B pra gente. Tá passando. É 3x3. Olha a vida da rapaziada. Olha a vida da rapaziada. Fallen com 15, Vini com 67, Boltz com 39. Vamos guardar. Vamos guardar a noviseta. Beleza, Fallen. Agora eles vão guardar. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Toma, então. Então vai. Vamos, Davi. Vamos que dá. Vamos que dá. Acabou o dinheiro deles, hein? Ou não? Ele vai. Ele vai ou não? 5 segundos. Eu não sei onde a gente tá indo, não. Já não dá mais tempo de plantar. Já, dá tempo e tem smoke. Já não dá mais tempo. Dá tempo e tem smoke. Dá tempo é porra nenhuma. Lilinha se diverte, né, pôcão? Lilinha se diverte. Demorou muito. Porra, cara. Abraço, viu, Batatinha? Ele curtia uma M4 silenciada também. Curtia, velho. E ele curtia essa trocação, né? ETT, velho. Mr. Batatinha, velho. Só vamos. Só vamos. Olha a costa. Beleza. Vai, o bloco. O bloco. E é o look em dia W, velho. Ele não consegue dar dois tiros ao mesmo tempo, ó. Errou. Tem uma smokezinha pra isolar os caras? Não tem, né? Tem. Já tá smokado. Já tá smokado. Bomba tá sendo plantada. É um belo round aí, ó. Pistolinha. Colei. Beleza. Aqui foi, velho. 4x2. Que beleza. Já vai pegar oito. Já vai pegar oito. Não. Aí é... Aí é demais. Aí. Mais uma já tá bom. 9 Z6. Beleza, Vini. Mais um. Aí. Ai. Nossa. A trade foi boa pra eles. É 2x1. Boltalha. Tá de Mac 10. Ele tem... Ó. Ai. O DGT, ele rasga, né? Flashzinha pro alto. Flashzinha. Esse cara já tá certo. Já, 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 já. Já, 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 já. Já, já, já. Já foi. Já, já, já. A B é nossa. A B é nossa, ó. A B é nossa. Bode 110 a 5. C4 plantada. A B é nossa. O Vini tá aí, ó. Ó. Ó a ligeira. Aí a posição do Vini. Ele vai caindo. O Fênix leva varado. Olha a vida da rapaziada. Do time da 9 Z. Tá aí. Olê. Beleza, Fallen. Beleza. 2x2. Calma. Reposiciona. O Fênix adora tripla. 1x1, Vini. Basta daí. Meu Deus. Isso, cara. Beleza. Vem, cara. 3x2. Ué. Tá aí. Pira 2. Que bom de HHS foi esse? Tá aí. Ai. Nossa, ainda. Não. Opa. Bateu na... O DGT de AK é tudo que eu não gostaria de ver esse round, velho. Nossa. Meu Deus. Eu só quero ganhar o round. É round USP dos caras, pelo amor. Round USP sem colete. Que drama, né? Que drama, né? Max vai acreditar. Acredita, então. 7x6. 45 segundos. Vem. Ó, tamo forçando esse bom. Beleza, Fer. Só na noção, hein? Só na noção. Acabou a bala. Acabou a bala. A B é nossa. Vamos. Acredita, Davi. Acredita, Luquen. Vamos lá perder as armas. Já foram correr. É 7x7. É 7x7. Aí. Aí. Vamos saber mais sobre... Hum, é OT. Vamos, cameraman. Ai. Saiu vivo ainda. Saiu vivo. O cara ganhou, eu acho que com 10 de HP, ou 5 de HP, ou 1 de HP, velho. Beleza. Beleza, Fallen. Mais um. Beleza, Bolto. É 4x3. É o DGT no Bomb. Olha. Ó, ó o Fer. Ó, um. Ai. X1 aí. É 2x1. 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 Tem que aproveitar. Não pode... Beleza. 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 Olha aí. Que beleza. Teve também. Começou 8x3. Canta uma pra nós, dos amigos, Apocão. Nesse pistol, talvez. Voltamos, Voltalha. Voltamos. Aí, duas kills pro Voltalha. Beleza, Voltalha. Beleza, Filho. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. O Apocão já cantou o 2x0, velho. Não tinha música melhor pra cantar, ó. Cara, aqui... Eu não queria falar nada, não, velho. Mas a Imperial hoje sobrou, velho. Olha aí. Olha aí. Ué, Apocão. Cara, tá 8x7. Nós estamos de CT. É inferno. A gente picou a porra desse mapa, velho. Tipo assim, a gente tem que parar de ter esse complexo da mula, velho. Isso é verdade. Cara... Eu tenho um complexo de mula, velho. A gente picou o mapa. A gente tá agora do lado mais forte. A gente já está ganhando. Olha aí. Esse jogo... Esse jogo drama é se você for o Galvão. Porque não tá tendo drama. Não tá, não tá. Parece que vai ser Spirit. Saiu hoje o corrigido lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ó, dá na cara deles, velho. Toma. 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 Explode eles, Boltalha. É forçado aqui. É forçado. Aqui acabou, Galvão. Ah, Imperial é isso mesmo, Apocão. Canta uma pra nós, dos amigos. Quero ver se eu acertei. Pô, eu errei. Na verdade... Aí, ó. Calma, Fallen. No maior clássico que tá tendo nos Estados Unidos hoje... 16 mil assistindo. Liquid Complex, velho. E acabou lá a vitória da GodSense, primeiro mapa. Fênix já leva um. Fênix, Fallen. Beleza, ó. Não teve jogo, cara. Hoje veio o Imperial jogando um CS adulto. E a Imperial é isso aí mesmo, velho. É isso que a gente... Olha, que isso? Que isso? Meu Deus. Deu pra sentir ali, né? O tiro do Fallen. Saiu meio que destroço, velho. É, que... Meu Deus. Nossa, só faltava ele acertar esse tiro. Beleza. Que isso, cara? Que isso? Que beleza, hein? Olha a flashzinha do professor. Aqui acabou. Olha o Fer, já vem. Tem smoke. Nem tomou dano, Fer. É 15 a 7. Pode vir. Aqui não é bagunça. Que beleza, hein? Nada mal. Nada mal. Cara, aqui venceu e convenceu, Apocão. Convenceu bastante, viu, Gal? Convenceu bastante. Principalmente esse inferno aí que... Que tá muito boa, assim. Eu não quero... Olha aí, velho. O que que é isso? Só sobrou o El Toro. Não teve trocação. Brasil. Brasil. Iu, iu, iu. Brasil. Pronto. Olha, tá aí. E aí? E aí?